Olá, boa noite. Começa agora o Informativo TV Ufima. Veja o que é destaque hoje. Governador Flávio Dino anuncia novas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Justiça determina que peritos do INSS voltem ao trabalho presencial. TV Ufima apresenta perfis de candidatos à Prefeitura de São Luís. Hoje é o dia do rádio. Saiba como os profissionais estão se adaptando ao período de pandemia. Você vai ver também os números atualizados da Covid-19. Agora, no Informativo TV Ufima. Na manhã de hoje, o governador Flávio Dino concedeu uma coletiva online e falou sobre as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 no Estado. O repórter Emanuel Pascoal tem mais detalhes. O Maranhão tem 5.425 casos ativos de Covid-19, segundo notificado no Sistema de Saúde. Os números em baixa vêm se consolidando há um mês. Mas as autoridades alertam que a pandemia ainda está longe de seu final. Ainda assim, é possível observar outros números positivos, como a ocupação abaixo de 30% dos leitos de UTI e abaixo de 15% dos leitos clínicos. A queda é ainda mais evidente se levarmos em conta que houve redução da oferta exclusiva de leitos para a Covid-19, que foram redimensionados para outros atendimentos hospitalares. Atualmente, 350 pessoas estão internadas no Estado com a doença. Há quase 100 dias, o Maranhão tem indicador de transmissão abaixo de 1. Até esta sexta-feira, a taxa de contágio era de 0,85 e a incidência de mortes está em instabilidade, com queda de 1%. Durante a coletiva, o governador Flavio Dino se demonstrou preocupado com uma possível nova onda de contaminação pela Europa, que neste momento está no período frio, o que facilita a possibilidade de disseminação da Covid-19. Aqui no Maranhão, esse risco também existe, especialmente no primeiro semestre, quando as chuvas costumam ser mais intensas. O governador solicitou para o Ministério da Saúde e também para o vice-presidente Hamilton Mourão a antecipação do calendário de vacinação contra a gripe, para, com isso, evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. O governador também anunciou novas medidas com benefícios tributários para ajudar a economia, como o programa de pagamento e parcelamento do ICMS. Quem pagar à vista pode ter desconto de até 90% em juros e multas. Esse programa é temporário, excepcional e só valerá durante o mês de outubro. Então, durante o mês de outubro, será possível parcelar e obter benefícios, redução de encargos. Já sobre a volta às aulas, não houve alteração. Elas só vão ser retomadas presencialmente após consultas à comunidade estudantil. As praças esportivas, por sua vez, estão liberadas para eventos amadores, mas o esporte profissional ainda não. Ou seja, a final do Campeonato Maranhense entre Sampaio e Moto será sem público. Com a proximidade das eleições, muitas dúvidas também surgiram sobre a fiscalização de eventos eleitorais. Mas o governador deixou claro que não cabe ao Estado esse tipo de monitoramento. Como já informamos, à luz da Emenda Constitucional nº 107 e da Lei nº 9.504, nº 97, a Justiça Eleitoral, a regulação sobre campanhas eleitorais que começam no próximo domingo. Digo isso para esclarecer mais uma vez que não há autorização para nenhum agente do governo do Estado fiscalizar e cercear a campanha eleitoral de quem quer que seja. E vamos agora aos números da Covid-19 desta sexta-feira, de acordo com os boletins das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil se aproxima dos 140 mil mortos. Já são 139.880 mortes e 4.657.702 casos confirmados da doença. No Maranhão, são 3.693 mortes e 170.186 notificações positivas para a Covid-19. 98 novos casos foram confirmados em São Luís, 28 em Imperatriz e 369 nas demais regiões do Estado. O TRF1 determinou que os peritos do INSS que não fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 voltem ao trabalho presencial. Também foi autorizado o corte do ponto em caso de não comparecimento aos atendimentos agendados. A Associação Nacional dos Médicos e Peritos da Previdência Social informou que vai continuar a vistoriar as agências para garantir a saúde dos profissionais nesse período. E hoje vamos continuar a exibição dos perfis dos candidatos da Prefeitura de São Luís com informações sobre Franklin Douglas do PSOL. Franklin Douglas é professor, doutor em políticas públicas, jornalista e advogado formado pela UFMA. Nasceu em São Luís, tem 47 anos, é casado e pai de dois filhos. Sua trajetória política é marcada pela militância no movimento estudantil desde a adolescência, quando foi presidente do Grêmio Estudantil no Colégio Marista e presidente do DCE da UFMA. Foi secretário adjunto do trabalho do governador Jackson Lago nos anos de 2007 a 2009. Professor Franklin é o candidato à Prefeitura de São Luís pelo PSOL. Vale lembrar que o informativo TVUFMA está utilizando a ordem alfabética como critério de exibição dos candidatos. E veja no próximo bloco, radialistas se reinventam na pandemia para não deixar ouvintes sem a companhia diária. Legenda Adriana Zanotto